Essa porra, Catrita. Pode dar boiá aí agora. Aparece. É boiá. Eu já tenho certeza. Tchá. Vamos esperar. Vai aparecer. Tenha calma. Tenha calma, papai. Entra aí, é. Ai. Eu jogo demais. Puta que pariu, velho. Aparece. É boiá. Manda um link pra mim aí, ué. Do canal. Pra mim compartilhar aqui. Ah, vai aparecer. Tenha calma. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Vamos embora. Vamos embora. Chama papai e titia, mano. Tá mesmo, tá mesmo, ué. Tá mesmo, tá mesmo. Eu só gosto, pô. Chama. Chama o tubo aí, ué. Do canal? Pra mim compartilhar aqui. Não, não. Tá, tá, tá. Tá ouvindo. Claro, ué. Chama papai e titia, mano. Manda um link pra mim. Manda um link, pô. É dois. Para, mano. Chama papai e titia, mano. Manda um link pra mim. Manda um link, pô. É dois. Já mandei. Já mandei pra tu já, galera. É porque aí tá com delay, mano. Depois eu tenho que tirar esse delay. Não, não. Chama papai. Não, não. Não, não. Chama aí quem é que vai chamar, rapaz. Pode tá lá. Que é bala no Ken, pô. O que você tá fazendo o que, pô? Abra tal a toda, mano. Respeita a história. Vou abrir agora, pô. Parece que mana. Então chama aí quem é que vai chamar, pai. Vai abrir agora, é? É porque aí delay, delay, mano. Depois eu tenho que tirar esse delay. Abra tal a toda, mano. Respeita a história. Vou abrir agora, parece que mana. Então chama aí quem é que vai chamar, pai. Vai abrir agora, é? Eu quero saber porque a porra do meu mouse tá bugado, mano. Eita, caralho. O God tem nome. O God tem nome. O God tem nome. O God tem nome. Pera aí, eu tô tentando é mexer aqui, ó. Eu quero saber porque a porra do meu mouse tá bugado, mano. Eita, caralho. E agora? E agora? E agora? O God tem nome. O God tem nome. O God tem nome. Eu tô tentando mexer aqui meu mouse, depois que eu atualizei essa porra desse BlueStacks aí, ficou nessa resenha. Eu vou ver a setinha do mouse que eu não tô conseguindo, ó. Eu já apertei, não tá aparecendo não. Já apertei, mas não tá não, eu apertei de novo, de novo, de novo. Depois que eu atualizei essa porra desse BlueStacks aí, acerta do mouse, pô. Eu quero ver a setinha do mouse que eu não tô conseguindo. Eu só consigo ver a bolinha aqui, ó, no meio da tela aqui, mas não tô conseguindo. Já apertei, mas não tá não, eu apertei. De novo, de novo, de novo. Depois que eu atualizei essa porra desse BlueStacks aí, acerta do mouse, pô. Não tá aparecendo. Eu quero ver a setinha do mouse que eu não sei conseguir não. Eu só consigo ver a bolinha aqui, ó, no meio da tela aqui, mas não tô conseguindo. Eu só consigo ver a bolinha aqui, ó, no meio da tela aqui, mas não tô conseguindo. Tá falando? Pra mim poder clicar nos coisas, pô, não tô conseguindo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Nem pra começar nada não? Dá pra me achar aqui agora. Deu a hora, não é raro, não é raro, não é raro. Seja se já está aparecendo. realizando sem ficar mais rápido, tá, não quero ver o que eu pareço, que não existe muito tão não, mano, tá parecendo não, mas ficou assim, não é bugado não eu acho que é depois desse Blue Stakes aí que eu atualizei no YouTube tá saindo minha voz aí? tá, pô porque eu baixei lá pra não dar retorno aqui eu vou botar lá pra assistir pra ver o que? o bicho do teclado lá que aparece na tela auto e tab ó, quando eu boto pro YouTube aparece normal você não tem que ativar não, pô mas já tava, pô ficou assim depois que eu cozei esse negócio aí do que eu atualizei essa ratoeiragem vai começar o show, hein o show do God vai começar nem água vai, vamos assim mesmo o negócio é os tiros nas balas aqui eu me resolvo vai começar o show pode ir o que quiser, pai, o que quiser é tiro pro Halibon, vai galera tiro pro Halibon fala galera que tá chegando tamo junto perdi duas horas só tentando botar isso aí, viu galera então vamos valorizar aí vamos deixar aquele like compartilha passa pra galera passa pros amiguinhos passa pra todo mundo que o God chegou do Prato ao Mestre, hein já cheguei no Prato o Free Fire já disse assim não, você já tem muita noção eu já vou começar no Prato com você eu disse ok, my friends no problem ae Renan tamo junto papai beleza 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 Primeiro top Tamo junto Eeeeh, aí dá certo, deixa o like pra fatalecer Tô procurando uma seguida aí, tem vaga na guita pra você? Tem um aqui mano, do Iraque, tô jogando daqui agora, vem comigo! Tamo precisando de dois homibomba, com lança granada a porra toda Se lasca, pode você mesmo O que é isso, pô? Essa prancha do passe é louco, mano, essas duas pranches Eles caí no meio do tumulto, deixa eu pegar logo uma pistola aí aqui, pistola aqui já vai Cadei, cadei, cadei É... Uma pistola aqui eu já resolvo, pô, meu, cadei Opa Cadei, cadei, cadei É... Pega Se botar a titelinha aqui eu arranco, hein? Vai! Tenta a sorte Tenta... Eita! Deram tiro aí, ó! Peguei um coletezinho Capacetezinho Só vem com o pai, galera Capacetezinho Agora já era, GG, galera GG Rega, capacete, nível 4 Oh no, xiii Quero só pegar um AK Aí tá ganha Tem um aqui, ó, Felipe Um AK 47? Tem um aqui Ah Tô indo agora Bora Pega a AK, meu irmão Ah Eita, deixa a SK aqui não Não Dá SK aí Deixei uma M14 aqui Mas se quiser SK eu... Chega É porque o de AK 47 eu sou o terror, galera Sem coronha, sem corona Vou comprar uma corona aqui, ó a corona Eita! Tão tirando Menor Menor, relaxa Ah Cadê? Vamos pra onde? Cês que fala tu Fala tu que o sinistro tá cansado Não dá pra onde? Não, osoon Ai, não A studio Ai, não Vai ter que dropar uma KX Como é que.. Como é que dropa? E agora que meu mouse não tá funcionando.. não tô conseguindo dropar não galera meu mouse tá funcionando não o bicho acerta aqui eu não tô vendo não achei peraí peraí achei achei parceiro achei vou dropar agora tá no chão aí faz teu nome 4x o que homem não sei o danado é 4x não vou passar aí galado homem eu vou morrer derrubaram agora me ajuda aqui velho me ajuda me ajuda um minuto céu capa capa nele capa nele galera cá nele eita lá em cima é não é não só como é que eu me deu uma 12 a 12 mata ninguém não cadê esse bicho bota titela aí para vocês verem e aí eu peguei o tacar aqui eu não peguei essa aqui é o caralho vence embora vence embora vem com a trupa vamo dominar vamo dominar vamo dominar chegou a melhor do natal pode deixar que eu vou na frente pai que o pai aqui é ruxador chá do gole e tem que ter que ter mais deixando aí pra me eita tomou capa tô chegando porra aí é foda quando chegar aí os cara já tem que matar nós fudeu reina foi mal você e aí eu também não vou por cima não eita cara aí vai perder lá ega cara aí já tô morrendo aqui ó tem que ter não é e deixe deixa o reloquita aí pra mim um o que eu tô aqui e aí eu tô só falam se o cara acertar um tiro no meu sapato já era Ai, tá certo aí. God, God. E aí, mano? God, God, God. Fica pra mim, fica pra mim. E aí? Tô subindo, tô subindo. Agora o bicho vai pegar, mano, galera. Tô querendo trocação aqui, mas não tá aparecendo nada, mano. Simbora, simbora. Bala a gente já tem aqui, eles sobram. Cadê os bichos? Não confere aqui nessa casa aqui. Olha, mais um kit pro papai. Olha o Mark, o Mark, o Mark? Tô colando aí, tô colando aí, galera. Ó o avião lá, deixa o drop. É, vamos fortalecer esse canal aí. Bom, já vai se inscrevendo aí, já vai ativando o sininho, já vamos pegando por dentro aí. Toda terça e quinta vai ter... Hoje aqui é só pra testar. Toda terça e quinta vai ter live aí. Terça e quinta, terça e quinta, hein, guys? Ui! Tchau, tchau. Aonde, aonde? Só fala. Ah, o celeiro é pra lá. Ah, se tem no celeiro, tem naquela escola ali, ó. Meu sonho que os caras viessem pra cima Eita Capa Cadê um Ó, o WT tá longe aí Vai tomar na tábua do carro Peraí que eu tô de meia tranca aqui, deixa pra mim Porra, meu irmão, tomei capa Tem dois, tem dois Me salva aqui, me salva aqui Ah, mano, eu arregacei o bicho, velho E agora, pra mim sair, mano Esse negócio desse mal divulgado tá uma onda, velho Porra, essa foi foda, vamo lá Tentei dar capa aí nos caras aí, mas não deu não E aí, Mago Fala, tu Essa gala, meu irmão, eu não sei que porra é não, mano Não sei mesmo Não é bug não, acho que foi dessa atualização aqui, mano Eu não tô sabendo se desenrolar, tá legal Tá, tô, tô, tô Tá gindo aqui, tô Eu não tô Eu vou Bora, bora Bora, bora 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 Tá do aqui Malqueado agora Bagus de doido Bota, bota, bota E vamos para as cabeças Boteado Bloqueado E bloqueador Cuso Não, não é isso aqui, não Eita, caralho, merda Mano, que caralho é isso Mano, tá bugado essa porra aqui ainda Tem como dar o plant, não é? Tem, mas é porque eu tô tentando Ai, fila da puta Tá parecendo um negócio do computador todinho agora Ah, não tá saindo não, mano Que porra é isso? Fico logo irado, viz Velho do céu, velho E aí, irmão, agora? Agora zelou de vez Essa porra desse coisa aqui Eu acho não é o mouse não, mano É o... É essa ratoeiragem aqui do BlueStacks Tomar no cu, velho E é foda, velho Na hora da pegação, mano Por isso que eu não matei nessa outra Porra, eu metralhei o bicho O bicho não morre, né? Tem quanto de Life? 400? É, agora que bugou, velho Tá bugando como, como, tá dizendo? Não, não tá bugando, mano O mouse aqui não tá indo, tá ligado? Aí eu quero aumentar a tela toda Não tá indo pra... A setinha não vai pra onde aumenta a tela toda, tá ligado? Deixa o BlueStack de novo Se eu conseguisse Só se eu der aqui, ok Peraí que eu já volto, Cati Essa resenha aqui, tá ligado, mano? Que tá... Esse aqui que tá bugando A porra do... A porra do... Não Acho que é isso Vamos ver se é Trouxe pra atualizar de novo Esse BlueStack aí Pra quem tá ouço 1 O O O O O O O O O Agora que agora vai, agora é bala. Agora é no YouTube, vai. Não, agora eu consigo ainda ver a setinha aqui, mas só que ficou meio parecido aí, né? Vai, bota aí, bota ranqueado e vamos pro estouro. Agora vamos cair no meio do tumulto aí, o que eu quero é bala. Hoje o pai vai meter bala, viu? O pai voltou, o eterno Gabi não vive. Que conversinha é essa? No meu favor, não veja essas balas. Vai, é tu que dá, não? Mago, liga o telefone, Mago. Eita, caralho. Vai, vai, vai. Deu certo agora? Deu não, mas pelo menos está mais ou menos. Vai, vai. Só dá ali. Estou pronto. Mago. Oi. Fecha o home, pô. Aperta o x do home na tela de trás. Sim, o x do home. Aqui, é? Aqui, bô. Esse home não está fechando não, galera. Ó. O home só vem pra página aqui, não fecha não. Vai, Tita. Vai, Tita. Vai, 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 vai. Estamos aqui. Estamos aqui. Vamos embora. Vamos embora que agora vai dar boa. É guerra, pô. Tu não sabe, Galácio. Por que não está a tela toda agora? Ah, é ali, ali. Pera aí, agora vai, agora vai. A terra. Vai, vai, vai. Ah, agora vai, pô. Ah, F11 pra sair de tela cheia. Aqui, aqui. É. Agora é nóis. Tinha o seu gosto. Deixa o like aí, que ainda tá. É nóis, Tata, é nóis. Bomba d'água. Canal do Riquelme Santos. Tamo junto, galera. Opa. E aí, mano? Vai dar um salvo aí na live? Com certeza, Yamazaki. Cadê você, mesmo? Pra fechar o trio aqui. Tá faltando duas vagas aqui, mesmo. Pra gente fechar o squad. Só vem. E aí, que aí, que velho? O brabo dos... E aí, que velho? Mikael. Mikael Revored. Bora, Mago. E aí, Mikael? Tamo junto, pô. Valeu aí pro colar. Agora vai ser bala aqui, viu? É nóis. Agora eu vou fazer as teamplayzinha aqui de Free Fire e de CS, mano. Vou ficar colocando aqui e vou deixar os vídeos gravados, que aí o canal vai ficar movimentado agora. Agora é bala todo dia, um. E aí, que velho? E aí, depois do... Eita, pro lado aqui, viu? Sou mais ligeiro. O pai já tá ficando rápido aqui, viu? Já vi nego ali na outra casa, mano. Só não tem um arma. Opa, opa, opa. Tem aqui. Tem um não, que um. Tem um não, que um. Pessoal, vem pra cima agora. Eita, lá na outra casa, pai. Eu tô escutando nem correndo aqui. É tu, hein, gatilho? Faz zoada não, que o pai mata. Aonde? Tô chegando aí. Tem o que, tem? Tem retar. Ih, já tem um cachorrinho aqui atrás de mim. Ai! É capa, gatilho. É capa. Não vem não que é capa, vai, Fred. Cato, eu achei outro. Não, não, não. Tá atrás dessa casa aqui. Atrás da cerca aqui, mano. Essa casa aqui, no 75. É capa, papai. É HS. Chama pra galera. Chama. Deixa um like. Rela o kit Ih, tem um cara aqui dentro da casa, meu irmão Eu pensei que era tu, Catita, calado Me fude, meu irmão Vai me matar, pô, ele tá relando o kit Morri, morri, mesmo, morri, morri, morri Ah, mano, joguei demais Joguei demais Tá aí, tá aí Uh, Catita tá no som Caramba, hein Boa, Tita Já deixa o like aqui no Catita aqui, hein, galera Vamos fortalecer o moleque É o mestre Cadê que vai, homi? Não tá aí, mano Meu amigo, botei pra descer agora aqui, meu irmão Que maldita do galã Só não matei aquele porque eu achei que era Catita, meu Aí eu dispensei, velho Agora eu não tô conseguindo Dar um like aqui, mano Foi lindo, foi lindo Eu tô tentando Depois dessas duas kills aí Os caras já tão me chamando aqui pra guild Qual é a guild aqui, hom? É Embaixations Caralho, velho Caralho, velho Que HS, viu, cara Cadê? Como é que sai dessa porra aqui? Clica ok Para retornar logo, ok Tô indo só no teclado, mãe Que não tá É, galera Já tô me soltando aqui no jogo Tô jogando aqui, ó Dois pra lá e dois pra cá, fi Só não matei aquele ali dentro da casa ali Porque Felizmente o bicho Pensei que era Catita, ó Tu tá aí pra jogar? Se tu tiver livre Eu tô jogando aqui, mano Vai dar certo Vai dar certo Tem um parceiro aqui querendo jogar, mano Aí vai faltar um de todo jeito Cadê? Vai duro de novo? Vai como? Fala, tu Porra, se eu soubesse que aquele bicho ali não era tu, Riquel Eu tinha estruturado a cabeça dele, ó Cadê? Como é que dá a pronta aqui agora, Zê? E aí, Felipe? Tu que fala, mano Visto Gord Fala, tu Começa, começa, começa Começa, começa Começa, começa Ai, xão E aí, cara aí E agora? Foi, saiu, foi, saiu Não Quase saí Era da lobby Esse negócio do mouse aqui Tomara que apareça pra atualizar já de novo esse blue check Tá legal ou não? Cara, eu dei duas capas lindas, velho Linda, 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 amiga A outra, o cara correndo Eu só aqui, ó Apareci na janela dele, velho Aparecia aquele sniper lá dos Estados Unidos lá O americano Meu amigo Só que eu tava de metrano Só que eu Bora, agora, agora Bora Já tô pronto Só que eu já tava de metrano Mano, é porque aqui ainda tô Eu tenho que ajeitar as configs Que depois que eu ajeitasse as configs aqui É mestre certeza Não dou um mer não pra eu pegar mestre não Eita gostosa do carai É, fica pulando assim Vamos embora, vamos embora Dá logo um suco aqui, galera Pra aquecer Toma, toma Toma Toma, seu cuzão É nóis, é nóis Quem tiver chegando aí, ó Tamo junto Já passa o linkzinho Pá Pei Pá Deixa o like Deixa o likezinho Se inscreve no canal Ativa o sininho Terças e quinta A partir de amanhã começa, hein Não cai na amiga Terça-feira Free Fire Quinta-feira CS Já fica ligado aí, hein, galera Se vocês que querem assistir as gameplays aí do Sinistro Body O homem tá em morrer, hein, xoxo Tudo lá em baixo, tudo lá em baixo Esca Essa Só vim, seus cuzão, podem vim Pegasse o kit, foi Não, eu tô de boa, eu tô de boa Não, relaxa, pode ficar aí Depois o pé Só vim, eu só quero é que venham Ai E agora tem um cachorrinho aqui Um gatinho atrás de mim aqui É Respeita, porra Os bichos estão aí pra baixo, hein Tom, tá em baixo A gente tem juiz de subir aqui Ó, galera Primeira dica que eu vou dar a vocês aí que estão começando, tá ligado É Não andar com Não Não Que é isso, porra Não andar com arma na mão, tá ligado Arma na Arma na mão é pra bota, tá ligado Eita, caralho Quase que eu caio aqui Eita, caralho Que porra foi isso Eu bati foi numa mina Não ando com arma na mão, galera Primeira dica, ó Vem com o pai Eita, caralho Arra, perdi metade do life Não troquei tiro com ninguém, ó Já tenho que arrelar um kit aqui Só achar Não, essa arma é ruim M14 também é ruim Empunhadura, empunhadura é bom Empurra dura aí, hein, Catito Catito Vou empurrar Tô, tô, tô Conhece Deixa com nós Se eu pegar uma casinha, tu já sabe, né Ai, não O que é isso, meu irmão? Eu sou burro demais, homo Já caí duas vezes no buraco aqui Tô esperando, esperando Cadê? Matei, cara Ah Tô embacei, tipo Vê se eu acho algum nubo aqui perdido Eita, caralho Escuta o tesouro, vem Atirado aqui, mano Eu não sei de onde Foi tu? Foi, eu sou, eu sou Medo da... Meu sonho é pegar um cara perdido aqui Dá só na tauba dos queixos dele Tu gosta, né Eu levar um capa aqui Não dá tempo Porque a gente chega, não Eu vou voltar aqui pra perto desse ião Porque se eu levar um capa ali Não tem como tu chegar, não Cadê a zona no fecha hoje, não Cadê a zona no fecha hoje? Epa Ah, foi cioma Aí ia dar ali já Cadê esses bichos? Ah, uma casinha O pai vai buscar, né Oh, galera Sem ar Cara, ia caindo aqui embaixo Já perderam o life todo Tem que ter aqui embaixo Tô chegando Tem que ter aqui embaixo Tem outro aqui também Peguei um kitzinho Tem que ter aqui Tem que ter aqui Tem que ter aqui Ah, deixa mais uma corona 3 pra tu Isso aqui uma corona 3 Ah, com a corona, meu filho Eu vou triscar Bipoda aqui, bipoda Bipoda aqui, bipoda Bipoda, bipoda aqui, bipoda Bipoda e acai, ó Cadê? Vou levantar o processo Bora Ah, até agora já era Agora já era Vou, galera Peguei a casinha A Kalash 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 Que isso, pai Você voou aí Vou aumentar a aumentação Agora Lógico Tu acha que eu tô como É dois passados E um pulinho, pai Pra mim dar Hs Não é assim não Tô com uma granada Parossist Kalash Agora que não T¨ 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 29 cabas, caralho, as cabas estão aí se escondendo da gente, melhor mesmo Será que não tem negro nessa casa aqui entocada? Deixa o pai dar o confere Tem um coleteiro aqui Tô indo buscar já Olha, tem um negócio ali Não é nada isso Arma de plasma, eu quero que conversa com arma de plasma 2x aqui Colando aí pai, colando aí Chega, chega, chega Chega, chega né Chega, chega Chega, chega Coletezinha Já era Ó galera, primeira dica, não correr com arma na mão né Vocês já pegaram Segunda dica de hoje que eu vou dar pra vocês aqui, pra quem tá começando, ó Não correr assim igual eu tô correndo no campo aberto, tá ligado? Ainda mais ranqueado Que aí você pega os caras Vou pegar aquela bichinha ali, aquela torrezinha ali Que aí eu já fico ali dando só de cima, dando cobertura pro passeio Vou pegar uma bichinha ali Vou pegar uma bichinha ali Já tá vantima Já tá vantima Vamos Bom dia Eita carai, aumenta a tela Vá Tchau, tchau. Agora vocês vão ver o que é capa, vã? Ai, se isso aqui fosse um AK... Pode pegar. Essa M4 é boa pra dar capa, pãe? Vamos ver se eles botam a titela aqui, ó... Deu pra dar uma capazinha já de cara, pra dar aquela confiança. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar e pega. Tem medo de enxergar na hora, mano. T12 aqui, mano. pegar aqui um capacete Zinho MP40 MP40 é bom para um roxezinho não vou pegar logo aqui um kit Zinho e aí E aí E aí E aí E aí e essa daqui certeza que eu vou matar uns três negos em oi parede de gelo um parede de gelo cadê que vai para a parede de gelo vai porra aqui de cima da cara cadê os cara Vamos lá, vamos lá. Cadê esses caras? Oh, oh, mãe Os caras tão longe só a porra Tem Magic Kit aqui, Felipe Colando aí Colando aí, barricão Já tem, já tem Só vem, só vem, só vem que vai dar boa Tô sentindo que depois dessa ponte aí vai ter Vai ter bala Agora, cara Morou mais Caralho, ainda falta trinta e quatro, cara Tem uma mira térmica na ponta aí Caralho, caralho 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 ondas já, agora já era. Quem colar pra cá, vai comer chumbo. Eita porra, tá lá dentro da casa. Só aqui cuidando, galera. Só aqui cuidando, ó. Se os caras botar a titelinha ali, eu dou o li. Tá bom, deve ir pela janela minha. Oi? Escutei algo. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no YouTube. Ok, vir velho, vir velho. Aqui aí dá ok. O Patrôs está em casa não, porque estava jogando, não era um boizinho lá. O Patrôs está em casa. O Patrôs está em casa. De capa, de capa, capa amarela. Eu vou assistir, eu vou assistir umas liveszinhas para melhorar aí. Eu vou assistir para pegar um videozinho aí. Eu fico querendo trocar tiro com o cara até a morte. Aí geralmente eu morro primeiro. Ele joga em PC, tá ligado também? Aham. Ele postou agora um pinto aí. O Patrôs não pegasse. Ele fez 18 kills com 12 tiros na cabeça. Caralho mano. Eu quero saber como... Ele joga o que mira, padrão ou mira livre? Padrão. Padrão. Eita caralho. Eita caralho. Uma de gente da porra. Eu não vou nessa tirolesa aí não. Arra. Eu vou, eu vou dar. Eu vou dar, eu vou dar. 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 Cusão. Ah mano. Trollou velho. Eu fui para abrir e o cara puxou a arma galera. van. vc vc vc. X-oxe tchap time velho. Xajit pv tu que عن um. Xajit já ta morto. Que isso moars? O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O... Que isso moars? Xajit vê啦 December. Xajit vc vc vai abrir ninguém se p entender. Xajit cl clinical then. Xajit vibraf secret. A óh xtras galados amigo. Xajitäd 필. Eseka o que cara puxou na live. É o que? seasons criminalsculares e os caras estão telando é mesmo isso pai e só pode ser isso mano já estão caindo da gente tá caindo tá ligado eu perdi ponto nessa o pai e eu eu fui por cadê um sai daí fez e eu fui por soco o cara me cheio de bala mano dale 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 que agora é nós bora vamos 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 ganhar essa porra agora a galera desculpa é que a gente tá só atualizando aqui a live não eu tô é amanhã é que é o valendo hoje eu tô só tô só testando aqui para o negócio do youtube tá ligado conseguiu a colocar aqui teve muita dor de cabeça então tô só testando aqui e amanhã é que vai ser amanhã vai ser pipoco final de semana também é o que é o que é o que é claro dê outro terça fui file quinta cs já era e aí tá vou ajeitar e dar mais aí inferno do TJRN E aí, e aí papai Tamo junto Cola aí, cola aí que agora você quer boiar Eu e Riquelma aqui Tem os caras na esquerda aí Depois que eu pegar a arma aqui já eram Pega a M60 Depois que eu pegar a arma aqui já eram Eita, caralho Lá vem dois ali correndo Corre lá não Vem aí aqui do N Chega pra cá, chega pra cá Ah, então foi tudo que eu vi não Onde é que tá esses bichos? Eita, tá miado, tá miado, tem dois Eu vou matar, eu vou matar Vou pegar por trás, vou pegar por trás Tem um aqui Ah não, mano Tava correndo com a porra do murro Me ajuda Ah, velho Mentira, caceta mesmo Eu tava correndo do murro, mano Quando eu apertei pra atirar eu dei suco, meu irmão Por isso que eu não gosto de correr Eu gosto de correr com a arma na mão mesmo Tinha matado esse bicho, velho Deixei dois miados lá Puta que pariu Relaxa, relaxa Já vai deixando o like aí É, velho Quer pegar borriquão aqui, é? Pega assim não, vacilo Vai nessa? Olha, passou ali Só o bananão pulando Mas, eu já tinha dado o carro, pô Eu já tinha dado o carro, pô É, pra cima mesmo, pra cima aqui Olha lá É, ladrão, corre Tá lá dentro da casinha ali, quadrada Olha, saiu Correndo de panela na mão, ó Quer tirar a onda Luciano, salve Aí, Luciano, dá um salvo aí pra Inferno do TJRN, pô O cara pediu um salvo aí, meu irmão Inferno do TJRN Inferno do TJRN Inferno do TJRN É Boi, Luciano Vamos ver se ele der esse boi aí Que ele tá ótimo mesmo Eu não vou correr mais de mão a bananão, pai Vou correr com a arma mesmo O cara apareceu Centro de bala Deixa o like Deixa o like e se inscreve no canal aí, mano Salve, sambos, mestres Claro, claro Dá pra usar Deixa o like Ó Cá Ó Vamos lá Tchau Tchau Ó Ó Tchau, tchau. É porque eu gosto de trocar de arma no Q, tá ligado? Tipo assim, quando eu tô com uma arma, ou então eu tô de soco, aí pra me trocar de arma eu só aperto aqui e já volto pra arma antes, tá ligado? Que eu tava que nem no CS aí. Agora não vai melhorar se tu for pra casa aí, que a internet é melhor, pô. Não é isso, ó? Olha, eu tô com uma arma ali, tá 267. Quando pôr amanhã, eu vou jogar um mais na ponta da brava pra passar por aí. A bala pega. É isso, mano. Beleza, pai. Amanhã eu só tenho treino de manhã, tá ligado? Aí a tarde toda já dá pra gente jogar, mano. Começar a live já de tarde. Depois do almoço ali já era. Sim, pô. Joga amanhã ali. Joga mais tarde que mim. Ah, joga mais noite, é? É. É. Rapaz pra passar pra ficar. Fechou. Sai, sai, sai! É... Burracha! Tem um em cima, tem um em cima também, dá no doido, dá, dá! Vamos com tudo Catita, é claro Riquelme, Riquelme doido, tamo junto, deixa o like! Não, essa é a certeza que é boiar rapaz, eita, pula! Não tem como fazer não mano, eu tô, o bichinho tá bugado aqui pô! Eu não tô conseguindo sair do... Olha lá, olha lá, correndo lá pra casa, vai simbora, mete bala nesse bicho, pra aprender, saber com quem tá mexendo... Vamos lá galera, agora que eu vou narrar aqui pra vocês... Vai Catita trabalhando... Entrou na casa quadrada, partiu pra casa de madeira... Ele vai buscando boiar... Ainda tem 20 pessoas vivas, mas ele já tem um ali em mira... Parece que ele já viu o outro jogador hein... Ele já sabe, a internet não tá muito boa, mas ele já sabe da informação ali do jogador... E ele vai buscar... Ele vai buscar... Ele vai buscar... Certeza que agora ele vai se cruzar com dois... Vai vim dois aí pra rachar... É duas capas agora, duas capas! Quem confia digita um... Quem confia digita um aí no chat... Eu já vou botar aqui... É... Já botei um aí que eu confio hein pai... Fica se balançando e olhando pros lados aí pra ver se acha alguém tá ligado? Se ele achar alguém aí ele já visualiza e já tome chumbo... Sim... Já estou isso... Galen! Galen! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tropa do Air 7. O Air 7 é pesado. Se bater de frente toma. Vamos lá. 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 Papai. É prata 2. Vamos que vamos, galera. Vamos lá. 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 E aí, Chita? Beleza, beleza, pai Vou jogar uma sola aqui pra ver 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 Vamos embora, vamos embora Vamos passar por cima de tudo É nó, Riquelme 2 Vou jogar uma sola aqui pra ver se dá boa Sem o Tito, Tito foi jantar, galera O Riquelme foi jantar Daqui a pouco ele cola aqui pra gente jogar mais um aqui Da saideira Vamos embora, vamos embora Vamos passar por cima de tudo Vamos embora Vamos embora Que porra é essa? Essa virou uma bola de gelo Riquelme 1 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 Fui. É, não venha não. Não venha atrás de mim não, que é broga, meu filho. Se venha atrás de mim, vai tomar. Logo avisar. Eita, é cara aí. Pra ali. Bora, cai logo, meu filho. Onde é que tem arma aqui? Tá uma porra, você já comendo já. Nada aqui em cima. Eita, caralho, me fodi. Ah, mano. Tá trolando, hein? Porra, é isso? Tanto canto pra mim e eu... Não, mano. Aí trolou. Tô. Tô. Porra, tanto canto pra mim e eu caio esse... Nem pra me pegar uma arma. MP40 você gosta. É, se pegar uma MP40zinha vai dar boa. Vamos pra outra. MP40zinha abalacou. Me peguei a casinha ali na hora que eu ia. A mulher já tem tirado meu life todinho, mesmo. Aí é foda, viu, guys. Aí é pra deixar o cara puto. Tá? Tá? E aí Essa daqui é certeza Essa daqui eu não perco não E aí 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 Agora eu tô com arma aqui Pode vir E aí 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 tem 40 caras vivos oh não tem um cadão é bala tem outro tem outro cadê você maroto venha pro papai é não é assim não tem que respeitar a história é bolivar quando o cara dá só na titana do outro tem que ir devagar aqui que tem daqui pra cá correu lá pra baixo tem que correr tem que correr com medo do pai mesmo cadê você é não o primeiro já foi capa tamo junto luciano o primeiro já tomou capa já só hs só pra soltar aqui se fosse igual do cs você vai só abrindo o pixelzinho aqui só strafando mas cadê os caba se achar um coletizinho o kitzinho o kitzinho já tem um 4 já o kitzinho o kitzinho o kitzinho o kitzinho é essa galera o kitzinho o kitzinho o kitzinho e se eu acho algum luco perdido aqui Vamos lá. Tamo junto, é nóis, canal do Riquelme Santos, que é isso Riquelme Santos, valeu pai, pela moral aí pai, tamo junto pai, Riquelme tem moral, Riquelme tem moral pai, vamo que vamo, certeza que vai ter ninguém por aqui, tô dentro da zona mesmo, medo do cara, esse gatinho aqui, ó, Mano, eu tomei tiro de algum canto aí Tomei tiro de onda Quase matei, foi o gatinho que me acompanha Ai Ai Tomei tiro de onda 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 Cadê esses caras? Só tem 11, pai. Pelo que eu tô vendo vai ser boiado, pai. Matar mais uns três aqui. Vai matar o gato, mano? Quase, viu, pai? Quase que eu mato o gato do susto, mano. Usar. Bora, meu filho. Tem que ter colete, né, meu filho? Porra, mano. Deixa você ser leigo. Vou matar, mano. Se aparecer, os caras não estão querendo usar comigo, não, mano. De frente, não. O bater de frente vai tomar. Tu já viu que o primeiro que bateu de frente tomou, né? Eu vou correr aqui de... Sem arma na mão, de teimoso, velho. Toda vida que eu corro sem arma na mão, não dá merda. Eu vou lá naquele drop ali, ó. Não quero nem saber. Já passou nem por aqui, já. Não sei se... Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai tomar. É HS, filho. Não é assim, não. Respeita a história. Vou ter que respeitar. É boiar, é boiar, rapaz, é boiar. O bicho aqui no drop, ó. Respeita o meu drop, meu irmão. Pega a parede de gelo que sou uma porra agora, viu? Tá bom, já peguei a parede de gelo. Tá bom, já peguei a parede de gelo. É, só falta oito neguinhos, viu, pai? Nem assim, não. É HS. Eita, dois. Vai morrer tudo. E aí, Vlad, meu irmão? O que é isso, Vlad? Vem com o pai. Vem com o pai que é boiar, porra. Tem que respeitar aqui a história, galera. Se eu pegar a nega ali no drop, eu dou, livro. Não quero saber, não. E eu fico correndo em campo aberto mesmo, porque eu quero ver se os bichos vêm. Pegue as coisas do lote do cara, mano. É mesmo, né, velho? Vou voltar lá, vou voltar lá. Vai que tem um... Eita! Sai! Joga, caralho! Caralho, eu joguei a parede de gelo. Não foi, não, meu irmão. Puta que pariu, velho. Ia ser o boiar do pai, mano. Eu botei a porra da parede de gelo, mano. Porra, aí você me trollou, viu? Bonequinho do caralho. Bonequinho não foi, não, mano. Era boiar do pai, mano. Que isso, mano? Dois abatizão, vai. Eu apertei pra tirar a bexiga da parede de gelo, mano. Que isso, mano? Fiquei puta agora, vim. Bora, boy, Vlad. Bora, boy, Vlad, pô. Amanhã eu vou fazer live, viu, Vlad? Montar o squad, vai ser o dia todinho, pai. Depois do almoço ali, duas e meia, três horas, até... Terça-feira, Free Fire, quinta, CS. Agora é assim. E eu vou mais uma. Bomba d'água. Então vamos embora. Eita, porra. Apertei pra começar a cancelar, cancelar. Cateta falou aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que Cateta quer. Ô, Riquelme. Fala tu, moleque. Ei, meu irmão, tu viu agora, velho? Por que a parede de gelo não foi, galera? Eu apertei, aí a bicha ficou transparente e eu joguei ela que eu ia relar o quinto, né? Pra dar o show. Aí não foi. Porra, mano. Eu ia relar o quinto ali, eu ia matar aquele cara, velho. Tu viu que pai é HS, né, pai? Cadê? Como é que chama esse preço ali? Cadê? 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 e aí e aí conta não viu não e agora é uma assim que eu coisei eu apertei pô é mas aí eu confiei na parede do gelo tá ligado já tinha deixado ela escalar isso é um galado traíra agirar riquelme doido você você é top é nóis E aí, bora, bora dar boiado nessa aqui, quer ser a saia dele, galera, vou ter que dormir cedo, agora amanhã eu vou jogar já com força, vou assistir uns videozinho de manhã, preparativo, é só de teste, é só de teste, essa é a live só de teste, essa é a live só de teste, é amanhã é em diante, é isso mesmo, Acertou, miserável, amanhã é foto total, relaxa aí, vai pegar tirolê, já pegou, Essa agora eu vou tentar demorar a morrer pra gente chegar junto, se a gente chegando junto é boiar, Esse WT tá rindo aqui, esse galado Esse é um cavalo de IP É até pra morrer, ok, vai Até caralho, esse É até pra morrer, hein? Pê que, pê que Ha, 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 hell, yeah, leste no deu é lógico, deixa eu pegar a remo aí pra tu ver é isso aí família, deixa o like no catita cuidado aí hoje é teste amanhã que vai ser amanhã que com o Vlade tá na live o Vlade, demoral, demoral WT já colocou aqui mencionou esses frescos trairada boy Vlade, boy Vlade é diferenciado quando eu pegar a irmã aqui eu vou estar dando dica pra vocês, tá ligado? de como chegar ao mestre vocês vão ver aí como é que se chega lá tem um neguinho lá triturando o nego lá velho não, quando vier pro lado da gente aqui eles vão tomar um o Vlade ainda tá rindo da minha parede de gelo esse cara lá né oi bolsa os tiros eu acho que eu acho que é o pai eu vou avançar pra cá, deve ter que ir por aqui viu mano meu sonho é o meu sonho é o meu sonho é o meu sonho é que tem ó senta-lo o dedo aqui nele oi 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 calma calma magno não avança tanto devagar vocês não tem que render de sinistro God não, o sinistro vai ficar calma pata pra esse ai calma pata pra esse ai o sinistro God aí tá low lá pro cima vocês aí querem um pau com o cara aí o sinistro o sinistro o sinistro o sinistro o sinistro vai tem que dar o VSS aí pra você dizer tem que usar o VSS pra você dar embaçado É, você viu, você viu as capas que eu dei, as capas, só vim nem cair. Pegar seu, meu carregador 3 mais. Pegou o que, um? Meu carregador 3. Não, peguei não, peguei não. Pegou aqui, peguei, pega, pega o sensador. Ah, tava sem, ó. Não, não, peguei, peguei não, peguei não, silenciador não, pô. Já tô de VSS aqui, ser sincero que essa arma é ruim, eu gostei, mano, tira dano que sou uma porra. Opa, escutei, passa aqui, sens... Tá dando delay aí, né? Tá dando delay, é? É não, pô, acho que é na... É não, pô. A live tá um delayzinho de alguns segundos, pô. É o quê? Isso é um galado. O delay é da live mesmo, tem que tirar o delay, tá ligado? Não, eu tô falando aqui, que eu tô falando com você, pra não ouvir o delayzinho pra mim, porque a minha neta tá ruim. Ah, entendi. Aí, às vezes, você não vai ouvir, tá ligado? Aham. Tá ligado? Deixa o like aí, viu? Deixa o like. Olha, Riquelme, Riquelme, Riquelme doido, pediu pra tu mandar um salve, pai. Riquelme doido, mandou. Catrita, manda um salve aí, pô. Tamo junto, Riquelme, é nóis. Tá salvado aí, Riquelme, é nóis, garotinho. Eu só tô querendo, né, que os caras vêm de baixo. Tem um cara pra atrapalhar, né? Tem um cara pra atrapalhar, mas a zona é lá do outro lado, não? E aí, Ricardinho, cadê ele? Já chegou no Brasil, já? Tomara que tenha chegado, né? Já, já chegou, já. Um abraço aí, Ricardinho. Tamo junto, pô. Aonde? Não, não, não. Se tiver, vai tomar. Não, não, não. Se tiver, vai tomar. Não, não, não. Não, não, não. Então, não. Ali, já vi. Esse cara... Caralho, o Catita roubou o meu freg, mano. Eu met... Ela queria avisar, mano. Eu metra... Eu metralhei o bicho todinho, galera. Tu roubou o meu freg. Foi, galera. Tô te falando, mano. Eu metralhei ele. Olha, tá aqui na live aqui. Olha, pra tu ver, mano. Metralhei ele, ele já tava minhado, já. Não, tu deu duas balas e matou. Cheio, cheio. Vamos ali, vamos ali. Agora, meu parceiro. Você que... Caladinho aí, caladinho. Você é quem manda. Olha que eu pegar um bicho ali, que o meu bicho ficou miado. Volta lá onde a gente desceu, né? Aham. 26 caras ainda faltam. Os caras tão se tocando... Os caras tão se tocando bem, mano. Eu passei ali na... Na casa. Ele foi... Ele foi... Ajuda em P40. Depois eu queria avisado, ó. Depois ficou só pedindo dispensa. Vamos, então aí tu vai perder life, calado. É. 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 Vai voltar pra onde, depois de aqui? Na tirolesa, é? Por aqui, tirolesa. Cheio. Tirolesa. 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 É, tamo junto, vai ser boiá essa daqui, viu galera, é a última partida aqui de hoje que eu tenho que ir dormir. Salve com o Riquelme doido aí, salve com o Ricardinho. Ricardinho God, Riquelme doido aí, Catita roubou meu frego, o cara mesmo falou aqui, ó. Riquelme doido. O cara disse, ó, Catita roubando o frego do Sinistro. Eu já vi o drop aqui, mas certeza que tem gente aí, deixa pra mim. Tá muito estranho, tá muito estranho esse drop aqui, ninguém olhando. Essa grossa é boa, pai? É, é doido, é a melhor do jogo, filho. Peguei no lugar da coisa. Vou ficar com a M4 e com ela. Vê se é boa mesmo. E aí, galera, tamo junto, hein. Deixa esse like aí, se inscreve no canal aí, que tá começando agora. Toda terça e quinta agora vai ter live. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho aí. Vai não perder nenhuma resenha do Mário, do Sinistro God e do Riquelme, que vai estar jogando sempre junto aí. Tem uma rinubadazinha, mas é nóis, tamo junto. Não, a rinubada... Olha, tem um mochila 3 aqui, ó. A rinubada acontece, tô indo. Aqui, ó. Tô colando aí, já. Tô colando aí. Ricardinho God escapou de... Escapou de apanhar no... No jogo do Corinthians. Cadê a mochila... Mochila 3? Ah, já tem a mochila 3, pô. Já tem já de boa. Olha a casinha, velho. Agora deu vontade de pegar a cara no lugar da M4, mas esses homens que a M4 é melhor. É, pô. Porque tipo assim, a... A AK-47... A AK-47, ela é boa. A coluna é 3, o bipod. Ah, entendi. Não vai o tiro assim... Certa, a rebala não sai certa, né? Não vai o tiro, certo? É... É... Ela fica tremendo... Ela treme muito. Entendi. Olha o cara lá! Ah, tem um carro aqui, ó. Um carro aí, ó. Ah, meu irmão. De longe o cara me deu o carro pra aquela lado. Acho que tá aqui. Eu tenho um coleto que só a porra, mano. Já fui pra trás. Tem um no carro e um no coisa. Tá a trilha de um carro lá, eu vi isso. Eu também, mas... Cadê aí, Mago. Esse carro derramo aqui. Porra, é um? Hello Kitty, Hello Kitty, pai. Hello Kitty. Esse canal vai ficar top. Tamo junto, hein? Não gostei muito dessa arma aqui, não. Prefiri a SSG aí. E aí mesmo. Cadê os caras, calado? Tô nem vendo o drop. Ah. Sai. Sai. Ali, ó. Vou morrer, galera. Me fudi, me fudi. Me fudi, me fudi. Me fudi, galera. Morriam. Vamos, os caras estão em cima da guarita. Muito doido. Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. Era boiar essa daqui. Me faltava 10 caras só, galera. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo aí agora na tela de cateta, hein, galera. Já deixa o like aí. Todo mundo. Bora, 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 bora. Aquela energia positiva que vai dar boa. Vai dar boa. Os caras devem ter ido lá nas minhas coisas. Viu? Você tava lá perto daqueles dois canudos lá cinza ali. Ah, não. Ô, outro lá. O outro, o outro lá atrás. É bala, filho. Vem pra cima do Riquelme. Vem que você se arromba, meu filho. Vai. Pula, ladrão. Pula. Pula, canguru. Vai morrer. Tome, cachorro. Tome. Cafajeste. Tome. Vai. O outro já tá ali no meio do mundo. Vai. Seu Zé Ruela. Toma. Respeita, pô. Tem que respeitar a história. Esse duo aqui aí. Egg. Toma. Porra, não matei ninguém, mô. A próxima. A outra coisa eu vou ficar com a S. A VSS lá. Qual é aquela arma lá? Gostei dela. SS, SS. É, eu vou coelar a próxima. Que que ele passa ali, mô? 5 caras só. 5 caras. Pega os dois, papai. É. É nóis, galera. GG. Certeza. Dá-se o Silva. Que é isso, Dá-se? Tão junto, garoto? O Sinistro começou agora, mas já já tá mexe, pai. Relaxa. Deixa eu mais ver. Deixa eu só pegar a irmã. A sorte é que eu tô com o mecha aí, pô. E que é uma agora vai dar boiá, ó. Confia. Ó, o primeiro já vai deitar agora, ó. Ó, fica... Presta atenção, galera. Presta atenção. Eu vou narrar pra vocês, ó. Delizaga, capa. Quer ver? Ó, é. Peraí. Ó. Ó lá. Lá na árvore. Isso. Bota a parede de gelo. Você vai tomar. Correu da parede. Correu. É bala. Vai ter que vir pra cá, pra zona, meu filho. Aqui, na esquerda, na esquerda, gatilho. Apareceu na esquerda aí, ó. Ah, né? A moto. Ai. Ai. Ó lá, lá no gelo. Vai morrer, vai morrer, cafajeste. É nóis, é nóis, é nóis. Mete o gelo, mete o gelo aí. Oi. Dá. É aqui. Pega, lojinha. Pega, HS, caralho. Respeita, Zé Bubu. HS do caralho. Diz. Vai ter que aprender a deixar a tua imagem ali no canto da tela. É, então. A imagem ou então a tela normal, tá ligado? Igual eu faço pro CS, pô. Toma. Isso, isso. Vem. Tá miado, tá miado. Joga uma granada. Tomou. Cafajeste. Vai tomar, toma. HS, HS, HS. Tá, tá. Tá, 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 tá. Caralho, o bicho te cegou pro outro matar, mano. Fila das puta, mano. Ficamos em segundo. Você gosta, né, Dássio? Vamos mais uma, né, pai? A saideira. Vamos que vamos, vamos que vamos. É, eu... Galera, eu ia sair, mas vai ter que ter mais uma. Mais uma, mais uma. Uh, saideira. Uh, saideira. Pra, prata três, prata três. A próxima é ouro, galera. A próxima é ouro. É, Gui. Bola, faltou pouco, mano Eu não vou trocar mais as armas, não Mano, eu vou com aquela VSS mesmo Que eu gostei Pô, WTI, era? Vem, galera Bielzinho, como joga? Mano, eu tô jogando no... Eu tô jogando no computador, tá ligado? Aí eu baixei o BlueStacks, o emulador Aí eu jogo pelo emulador Aí eu tô pegando as mães ainda, tá ligado? Porque pelo celular eu não desenrolei E aqui pelo computador também Eu tô começando agora, tá? Tô meio aprendendo ainda A resenha Porque é muito diferente do CS Aqui a... Os coisa aqui Aí tamo junto Depois que eu aprendi aqui, pai, vai ser só capa É capa, Bielzinho, capa Já se inscreve aí no canal, mano Toda terça e quinta agora é live Amanhã tem live e quinta-feira tem live Amanhã é de Free Fire e quinta de CS Entra aí e vamos pro Pipô Se tiver conta no Free Fire Entra também e joga junto aqui com o squad É bala Essa merda aciona e joga Claro Essa agora se eu não matar três cara Três Se eu não matar três Vou nem falar Perdeu a voz Vou nem falar É isso aí, é isso aí Iphone X e a porra da pra sortear Bora, Rio Bora, daço É isso aí Olha o capa, moço Toma aqui, toma aqui Essa aqui agora eu vou matar dois pra vocês, ô galã Novo mito do Free Fire Novo mito do Free Fire Novo mito do Free Fire aí Não, já, já Esses caras tudo nem vão tá mexendo Vão guardando aí, toma aí Vão, vão Vão botando na cara do Free Fire Toma aí Alêndia Alêndia, Alêndia O início do bolo com o gato do Free Fire Vão botando pa Vão experiência em USP Em 14 USP? Não que não Beleza, eu tô colando aí que eu tô. Embaixo aqui? Sim, nas casas. Cadê já? Vou avisar ele que a gente tá aqui. Só tenta botar bala, suficiente galera. Suficiente eu morrer e deixar o like. Olha o ladrão. Eu escutei aqui também. Cadê ele? Onde é que tá esse lado lá dentro? Ah lá vi, lá vi, já vi, já vi. Corre ladrão. Corre que vai ser HS. Tá lá na lateral da casa, vai tomar pra prender. Ele tá de um, tá atirando. O gol tá do lado, o gol tá do. É, pode. Pode ir vinha. Entrou, entrou. O gol tá do lado. Entrou, entrou dentro da casa. Tá atirando em quem? Dentro da casa, dentro da casa entrou lá. Eu tô querendo bala aqui. Tá atirando em quem? Bala, alguma coisa, arma. Ai caralho, ia pisando na mina aqui. É minha, é minha, pode vir. Vem, vem pra cá. Tô indo. Sai caralho. Morri galera. Aí galera. Vem, vem, vem. Vai, vai mano. Vai, entra na casa. Entra na casa. Ai, 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 ai. Tem um cara aqui galera. Me salva. Puta que pariu, caseta. Tu demorou muito? Guarda essa bala mano. Eu tentei, eu travei galera. Travei achando que tava na porta, eu travei na janela. Aí ó, tem um aí atrás. Mas não. Guarda essa bala mano. Me dá as putas que pariu, meu irmão. Morro ligeiro demais nessa porra. Se eu tivesse... Eu tentei galera. Eu travei na janela. Mais uma, mais uma, mais uma. Sai dele, sai dele. Vai, vai, vai. A arma que eu tava era pra perto. Pô, eu atirei de longe. Das falou aqui ó. Acontece, acontece, Das. Puta que pariu, velho. Essa foi foda mano. Essa foi foda. Pô, vocês tem que tá dando toque aí na live. Ou no chat. Não, Mago. Essa não, parceiro. Essa arma é pra perto, pô. Tu tá usando pra longe. Bota outra, bota outra. Avisa rápido pra me olhar aqui já. Jogo rápido, jogo rápido. Quando vocês me avisam eu venho. E aí. Aí. Começa, começa, mano. Começa, mano. Bora, 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 bora. Essa agora é boa e algo. Vou sim, vou sim dar, esse agora é replicado. Claro pô, claro! Essa agora a gente vai ganhar, relaxa. Vou jogar a cela agora aí. Vou jogar a cela, essa é o gatilho. Agora essa é a saideira galera, senão vai ficar tarde, vai me dormir. O que é isso? O que é isso? Ok, copiei, copiei, carry o... QCL, QCL. O que é isso? O que é isso? Claro pô! Não, você não é doido deixar eu em cima da árvore não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou na outra casa ali, tu já pegou tudo aí? Tem nega aqui já? ai vem agora seu cuzão peguei a cá aqui só venha se for homem boa rica pega dois hs vem pra cá pra onde casa vermelha casa vermelha casa vermelha casa vermelha onde eu tô não lá em cima lá em cima se vier vai tomar só um aviso pegar um coletezinho bora cara esse eu mato os dois caras bem ligeirinho tá 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 Eu gasto quase um pouco. Vou pegar um capacetezinho. Peguei uma coronha. Seis. Seis de novo. Tem. Não, não entre não. Vou pegar agora. Agora é bala. Cadê? Nível 2 já estou. Vou pegar por aqui. Estou colado. Só descer aqui. Desce ou não? Achei um kit. Achei um kit. Você não está só instalando as minas aí. Né galera. É. Claro. Claro. Balotear magão. Pegar a 12 para atirar de perto. Já estou. Estou com a 12 ali. Agora só tem duas balas. É duas balas mesmo? Já segui. Já estou com a 12 aqui. Tem um. Tem um coleto. Tem um coleto 2 aqui. Um K2. Coleto 2 eu já estou. Também. O KC também. Pronto. Estou com 12. Estou com uma porra toda. se vier pra perto eu boto a 12 se vier de longe é a cara fica com a sky 12 conhece já tô pai já tô coletei um só ratoeiragem aqui no chão pegar uma parede de gelo mas eu tô com medo de usar agora da última vez deu certo não eita cair a cair a cair a cair a cair tá aí não aí é mini 12 por lá se vai pagar o lanche não eu tô com a cai outra eu tô com a mini 12 dá pra cá a doce que tu tá aí é a da roncha né a melhor não então vou ter que pegar porra no cara não acha ninguém vem o cara tô em tô em tem o que pode ser tá fechando botei botei e pega lá outra coisa pegando pegando a mãe a irmã e já tô pode ir galera agora é falar de carro Já foi, bolas, aproveita, deixa o like e compartilha pessoal, é noidaço, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto, amanhã tem live de Free Fire de novo, dá-lhe, amanhã. Porra, ainda foi esse rumo, eu arregacei, eu arregacei, lá vem o carro, lá vem o carro, lá vem o carro, lá vem o carro. É, tomou bala, filho, tem que respeitar, respeita a história. Vai, bota a titelinha. Tomei capa, tomei capa, fodeu. Se der pra vir aqui, pai, dá um help. Pego uma arma de rush, vou pegar, lá. Pego uma MP-40 aqui. Já relo o kitzinho aqui. Quando eu vou jogar uma granada lá naquele bicho lá, ó. Pô, 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 pô. Eu vou sair daqui, ver se eu acho um kitzinho ali, ó. Olha, é a P90zinha, galera P90zinha, já era Eu acho que eu não vi Caiu aonde? Devantei Já? O outro bicho caiu atirando Eu achei que tinha sido eu, velho Tu vai morrer aí, né Já relei um kitzinho aqui Relei outro kitzinho aqui Já era, pai Tô relado Aqui pra dentro dessa casa Pegue balas SMG Vai morrer pra safe Relo kit, ratoeira Já relou, relou, relou Relo kit, por relo kit M60, essa arma é ruim Já tocou a P90 e a AK, mano Bora, corre, 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 corre Aonde, aonde? Já deixa o like, deixa o like, galera Falta 14 cara, essa daqui é boiá É boiá, é boiá Deve ter negativo aqui, ó Deve ter negativo lá no drop Negativo Negativo aonde? Peguei agora, pai Já tô na negativa, viu, galera Falta bala SMG pra P90 Eita porra, é mesmo, ui Só tem 11 bala Peguei Peguei Carrega, pô Mago, bota a arma e aperta R Que ela já recarrega, tá ligado? A AK Aham Ela já tá no máximo É 30 bala Ah, não Calma, vem, calma, vem Calma Na live tá Agora Peguei, peguei Ah, agora tá certa Se vier de Já recarreguei 41 bala Se vier de P90 Vai tomar Se vier pra Vá, cara do exército, é Não tira a arma da mão Eita, eita Eita, eita Tem luz Acabou a rebala Acabou a rebala Acabou a rebala Fudeu Aqui, aqui, aqui Ah, Fudeu Se eu tivesse bala de P90 Eu tinha ganho esse round O que Sim, aí eu matei o cara Aí acabou Da de boa, da de boa Caralho Essa foi boa, essa não foi boa Calma, não tem fé nenhuma Porra É, vamos pra cima Eu passei Eu passei Eu passei Eu passei Show de bola Show de bola, show de bola É, já tô começando a matar Já tô começando a matar Eba lá que eu vou sair Que senão vai ficar tarde pra me dormir Amanhã a gente vai jogar mais Beleza Deixe Deixa o like, se inscreva no canal Ajuda aí o Sinistro God Pra fortalecer o canal do Feraí É, galera Segue a calda do Riquelma aí, meu irmão Se inscreve Deixa o like Compartilha Amanhã tem live, viu galera A partir da Meio dia do Brasil A partir das 11 horas do Brasil Já tô entrando já É bala É bala Valeu galera Tamo junto A partir das 11 horas do Brasil Já tamo junto pai 11 horas, 10 horas do Brasil Tô entrando E a galera almoçando E já curtindo o Sinistro God Dando show Vamos que vamos Vamos que vamos Caramba Valeu pai E aí E aí